Fiatuído inicial ACES tem que submeter para o processo de investigação também o status e o Facebook para usar o atalho de que se metem em um ano e limão no ano. Caso não, aconteça e a aldeia na ULUS, com o barro posto administrativo de Bocão Vila. Há fãnharia o status e o Facebook, pêntale-se a Unidade Vulnerável Bocão, hã lhe o que das intervenção hã de lor e fiatu nê, pêntale-se a Unidade Vulnerável Bocão, atuou-se a Unidade de Declaração. Tua clonologia, nêbê declara o C.A.X, nêa o intenção rascar a cada vídeo nê, hã deharu-se a Banecabén, nêbê quase fulangida-o na C.A.X, hã de ouan-mãe, iha aldeia Anaulu, não mais ela iha dili. Fofão A.X, há deharu-se a vídeo nê, Banecabén, não nê a espera vídeo nê pela espalha, iha Facebook. Hã fãnhalo declaração, Unidade de Vulnerável Bocão, lor e filaona feto o idade de Ronald Racing idane, Baneuma, tamba considera a lei a asam crime. Napoleão Xavier, G.M.N.